Ele só ia perguntar se tinha alguma atividade de programa de saúde na plataforma. Não tem programa de saúde para fazer, não. Só aquela mesmo. E na plataforma, Tia? É, só aquela da plataforma mesmo. Se vocês já fizeram, já se abrigiu. Agora não tem mais nenhuma, não. Por quê? Não, não vai ter mais, não. Só não é tema. Tá? Agora a gente vai pegar o livro, porque a gente tem um exercício de casa para corrigir. Então, peguem lá. Página 266. Ok. Página 266. Oi, senhora. Dá 266 até 269. Oi, Brenna. Tá chovendo muito. Você chorou, meu admiro, não? Tá, aqui também tá. Melhorou, João. Melhorou. Ô, Tia, a rua tá toda vazada, né? Aí? Tá. Prova... Tá, eu já não sei... Que página, senhora? Tô desde nove horas aqui sentada e não fui lá na janela ver. Ah, tá. Antes a minha foto tá bonita. Senhora, que página? Não, não tem de novo. Tia, dessa vez eu acertei na foto de perfil. 266. É que página, senhora, que eu não tô conseguindo escutar. Qual página? Que esse moto que eu coloquei? Ah, é melhor o meu olho, mas pior é o negócio de escutar. Qual página foi? 266. Coloquei lá no chat, ó. 266. Tia, dessa vez eu acertei na foto de perfil. É, tá tudo vendo, né? Não, acertei, porque ficou bonita. Não, acertei, porque ficou bonita. Paro aí, então. É a foto mais bonita que eu tenho na galerite. Vamos lá, então. No número um. Observe as imagens a seguir. Nós temos três imagens aí de músculos diferentes, tá? Um tecido muscular diferente. Temos. João, desativa seu microfone. Agora tá fazendo barulho. Temos aí. O músculo presente no coração. Que ele foi aumentado 300 vezes pra gente poder ver dessa forma aí, ó. 300 vezes? Depois a gente tem a letra B, que é um tecido muscular presente na parede do intestino, que foi aumentado 40 vezes pra gente poder também observar dessa forma. E na letra C, a gente tem um tecido muscular presente no ríceps, que é esse músculo que a gente tem aqui do braço. E foi aumentado, ó, que foi aumentado, ó, 252 vezes pra gente poder também ver dessa forma aí, tá? Então... Caramba! Então, os cênculos, os cênculos, os cênculos, os cênculos, os cênculos, bem pequenininhos... Se eu tenho bíceps, eu preciso aumentar pra gente poder visualizar um pouco melhor, tá? Se eu tenho bíceps de galinha. E aí, a gente vai ter que... Oi? Eu tenho bíceps, mas é só que tem bíceps. É, não, tô ouvindo que tem, né? Só que aí, algumas pessoas que praticam atividade física, aí fica com ele, né, mais avontajado. Mas quem não pratica normalmente atividade física, aí ele fica normal. Se eu falo que o meu é meio... Bom, aí a gente vai ter que relacionar. É, eu falo que o bíceps dele é de galinha, a gente tá ficando quieta. Nós vamos ter que relacionar esses três tipos de tecido muscular aí, as características que aparecem embaixo, tá? Então, no primeiro, nós temos um tecido muscular do coração, o segundo, o tecido muscular do intestino, e o terceiro, o tecido muscular do bíceps, do músculo do braço. Aí vem lá, ó, relaciona os tecidos musculares mostrados acima, as sentenças a seguir. Tem contração rápida e involuntária, ou seja, a gente não consegue controlar. Que tipo de tecido muscular do bíceps? Que tipo de tecido vocês colocaram? Pode, vai lá. Tá. Tecido B ou C? Oi? Qual que vocês colocaram? Tecido A, o B ou o C? Eu coloquei A. Eu coloquei B. Eu coloquei C. Muito bem, letra A, que é o coração, tá? Contração rápida e involuntária. A gente não consegue controlar o músculo cardíaco do coração, né? Esse músculo que ele tem. A gente não consegue controlar esse movimento desse músculo, por isso ele é chamado de involuntário, tá? Agora, no segundo, tem contração rápida, voluntária, ou seja, a gente consegue controlar, e está associado aos ossos e às articulações. Eu coloquei B. Eu coloquei C. C. Eu coloquei B. Muito bem. É letra C. E tem contração lenta e involuntária. B. B. Foi o que sobrou, né? B. Exatamente. Então, a nossa sequência ficou. A, C, D. B. C. Eu coloquei lá no chat para vocês conferirem aí. Aí, agora, no número dois. O número dois, ele conta aí um episódio que aconteceu em 1984, já faz bastante tempo, tá? Eu tinha quatro anos. Mas, assim, embora eu era bem pequenininha, né? Eu já tinha ouvido falar desse episódio olímpico. Esse episódio, ele é bem famoso, tá? Por conta das circunstâncias da atleta. A gente vai ler aqui agora e eu vou explicar o que aconteceu. Nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, a maratonista suíca Gabriela Anderson protagonizou uma das cenas olímpicas mais marcantes da história. Após os 42.195 metros de corrida, Gabriela, na época com 39 anos, entrou num estágio olímpico de Los Angeles, completamente desfigurada pelo esforço. Ela mal conseguia equilibrar o corpo e seu andar era arrastado em razão das fortes câimbras. Os organizadores queriam que ela desistisse para poder receber ajuda médica. O que só ocorreu após ela cruzar a linha de chegada. Bom, é... Ah, eu acho que eu já ouvi falar. Já ouviu falar? Antes, a mulher não queria parar e foi até o final. Foi até o final. No início da pandemia, quando a gente começou a ficar em casa, né? Em isolamento social, logo depois, a gente iria ter as Olimpíadas, né? Que seria em Tóquio. Mas aí, por conta dessa pandemia, a Olimpíada foi adiada para o ano que vem, né? No mesmo mês. E aí, nessa época que estava nesse impasse, se iam cancelar, se iam transferir, né? Não sabiam o que iam fazer após as Olimpíadas. Começou a passar na televisão, não sei se vocês viram, alguns episódios de Olimpíadas. Sim. Anteriores. E aí, numa desses episódios, mostrou essa história dessa atleta, né? Dessa maratonista. E ela correu, fez a prova toda. E aí, quando faltava pouquinho para ela chegar na linha de chegada, né? Ela teve uma forte cãibra, deu uma cãibra muito forte nela. E aí, ela não conseguia controlar isso. Olha o estado dela, olha como que ela está andando. Ela está andando toda torta, porque a cãibra, ela estava consumindo ela ali naquele momento. Mas aí, como aquela prova era muito importante para ela, mesmo ela sentindo fortes dores, ela preferiu não ser atendida, né? E cruzar a linha de chegada. E aí, ela conseguiu executar a prova toda, conseguiu chegar até a linha de chegada. E depois que ela chegou, ela recebeu o atendimento médico. Então, foi levada direto para o hospital. Dali mesmo, colocaram uma maca, colocaram uma ambulância e levaram para o hospital. Por conta disso, o que acontece com a cãibra? A cãibra, quando a gente tem a cãibra, ela geralmente é proporcionada por um esforço que a pessoa faz. Então, quando a pessoa está em uma atividade que está exercendo muita atividade, aquele músculo ali, ele entra em fadiga, que é um cansaço do músculo, e aí pode provocar uma cãibra. Por isso que os jogadores de futebol, muitas das vezes, tem bastante cãibra. Eles se esforçam bastante durante o jogo. E aí, tem um momento do jogo, principalmente mais para o final do jogo, eles podem sofrer esse tipo de efeito, que é a cãibra. Vocês sabem me dizer, que aí pede para vocês fazerem uma pesquisa e montarem um textinho falando sobre isso. Mas vocês sabem me dizer o que falta no corpo, que a pessoa sente essa cãibra? É... O músculo, ele fica... Exercício? Muito ansado, né? Exercício? E o que falta? Não. Qual é a diferença que a pessoa faz? Não. Então, é provocado por esse esforço. Mas aí, quando a pessoa está, assim, já totalmente debilitada por conta desse esforço que ela fez, o que que falta no organismo dela? Que proporciona essas cãibras, vocês sabem? Potécio? Pode ser também, mas não era essa a resposta que eu queria, não. O que que a gente capta aqui do ambiente que fornece energia ao nosso corpo? O que que tem no ar que a gente retira do ar? Oxigênio. Oxigênio. Isso. Muito bem. Isso. Então, é o oxigênio que dá energia para o nosso corpo. Ele consegue fazer essa oxigenação das células, dos tecidos, e aí passa para os músculos. Se a gente tiver uma boa quantidade de oxigênio, a gente consegue realizar todos os nossos movimentos. Se a gente tiver uma concentração de oxigênio baixa no nosso corpo, aí já pode afetar uma série de movimentos da gente. Inclusive, proporcionar essas cãibras que, no caso aí, a facleta teve. Tá? O penúltimo jogo do Flamengo também, né? O pessoal aí que gosta do Flamengo, aconteceu com o goleiro, né? Ele saiu do campo. É, teve dois câmbres. Ele câmbra nos dois pés. Mas também estava muito tempo sem jogar. Eu não sei. Exatamente. Ele ficou muito tempo sem jogar. E, conclusão, para ele jogar, né? Para ele iniciar aquele jogo, ele teve que ter um treinamento bem intensivo. Então, ele deve ter se desgastado bastante no treinamento. E, por quando ele teve que ter parado, por exemplo, né? Quando ele teve que jogar e fazer aqueles movimentos que ele estava acostumado a fazer, ele não conseguiu. Tá? Então, é mais ou menos assim que a cãibra acontece. Entenderam direitinho? Sônia, eu teve um dia que, pelo ano passado, eu fiquei três meses sem ir para o futebol. Aí, depois, quando eu voltei... Três no corpo. É, mas... Aí, depois, quando eu voltei, eu joguei o tempo inteiro. Bem no final, eu comecei a sentir um pouquinho de dor na perna. É, mas aí é natural, né? Porque vocês estão acostumados a fazer uma atividade física e para por um tempo. Quando retorna, o corpo, ele sente isso, né? Essa diferença. Você estava parado durante alguns meses e aí retornou até o corpo acostumar de novo. Leva um tempo. Isso é normal. É, não sei o que é, né? Agora, vamos corrigir a pórmula 267. Vamos para a pórmula 267. Ô, Xônia, se eu vou te voltar para uma aula física, porque você já pega a pórmula 261. E ele já se acostuma, você vai saber que vai fazer isso nos outros dias. Isso, exatamente. Ouça logo na turma. Agora, no número 3. Ó, o número 3 também é assunto também bem falado, tá? E também é assunto que preocupa bastante, tá? Porque é uma situação bem perigosa. Bom, lá no número 3 e tal. Algumas pessoas utilizam substâncias chamadas de esteroides ou anabolizantes, que, entre outras funções, promovem um rápido aumento do volume muscular. O uso incorreto dessas substâncias leva à dependência, pode causar problemas cardíacos, impotência sexual, infertilidade e pode afetar diversos órgãos do corpo humano. Existem vários estudos sobre o uso de anabolizantes. O gráfico ao lado representa um estudo feito com praticantes de musculação. Cerca de 60% dos entrevistados negaram o uso dessas substâncias. E 40% confirmaram que já as usaram. Para a gente começar a analisar essa questão aí. Todo mundo sabe o que é um anabolizante? Qual é o efeito de um anabolizante? Eu sei. Já ouviram falar essas palavras? Não. Eu nunca ouvi falar. Não ouvi. Então, o anabolizante é uma substância química, tá? Que algumas pessoas, principalmente aquelas que gostam, né? da musculação tomam para conseguir ficar com o corpo mais forte de forma mais rápida, tá? Então, em vez de ela fazer só a atividade física da musculação e esperar que o corpo dela mude com o tempo, não. Ela faz a atividade da musculação, mas ela também, junto com a atividade da musculação, ela toma essa substância química que acelera o processo do músculo crescer, para a pessoa ficar forte mais rápido. Só que essa substância, ela é proibida e ela pode causar alguns efeitos, como mostrou aí no enunciado para a gente, tá? Ela pode levar a dependência, ela pode causar problemas cardíacos, então é uma substância muito perigosa, tá? Porfim? E no enunciado, ele só citou alguns exemplos, mas pode ocorrer muito mais coisa com o corpo. Caramba! Então, o que que a pessoa faz? Em vez de ela esperar, entrou na musculação, quer ficar forte, entra na musculação e vai fazendo os exercícios ao longo de um tempo, que o seu corpo, ele vai modificando aos poucos. Não precisa tomar isso. Mas aí, como a pessoa não tem paciente de esperar, ficar com o corpo que quer ficar, acaba ingerindo essas substâncias químicas e prejudicando o seu próprio corpo, tá? Então, isso não é legal. Aí, ele fez, ó, um gráfico, tá? Mostrando a motivação, ou seja, o porquê que as pessoas usam essa substância, tá? Então, ó, mais de 50%, essa barrinha verde aí, representa mais de 50% das pessoas que usam anabolizantes por conta de efeitos estéticos, pra ficar mais bonito. Aí, acha que ficar forte, fica mais bonito e aí toma essa substância pra ficar forte mais rápido. Então, 50%, mais de 50%, usam por causa disso. Mais de 20%, ó, usam por causa do aumento de força, que fica mais forte, e porque também tem o fator aí da estética. Eles se acham mais bonitos quando tomam. Mais de 10%, ó, que é o amarelinho, tomam por conta da força. Querem ficar forte, de forma rápida, aí tomam isso. E cerca de 10% por outros motivos, tá? Então, aí, agora a gente vai analisar a letra A. Analisando o gráfico pra cima, desenha uma seta para cima, na principal motivação para a procura por as que ele ser hoje, e uma seta para baixo, na motivação de menor importância para essa procura. Então, analisando aí o gráfico, e as condições que tem aí embaixo, as opções que tem aí embaixo, vocês vão desenhar em um quadradinho, com uma setinha para cima, a principal motivação, e uma setinha para baixo, a menor motivação. Então, temos força, estética, e aumento de força e estética. Dessas três aí, qual é a maior porcentagem? É, estética. 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 Então, lá no estética, nós vamos ter que desenhar uma setinha para cima. Vamos colocar uma setinha para cima. E qual a menor motivação? Força. Força. Lá no quadradinho de força, nós vamos desenhar uma setinha para baixo. E no aumento de força e estética, vai ficar desenhar nada. Vai ficar bom, vai ficar em branco. Na letra B, a gente vai ter que voltar ao enunciado, lá no número três, e sublinhar quais as consequências que o uso de esteróides provoca na pessoa que utiliza. Quais são os malefícios que está falando aí? Leva dependência. Isso. O que mais? Pode causar problemas cardíacos. Isso. Vem cá. E pode afetar diversos órgãos do corpo humano. Isso. Vocês vão sublinhar. De leva dependência até corpo humano. Exato. Leva dependência. Pode causar problemas cardíacos, hipotência sexual, efetividade. Pode afetar diversos órgãos do corpo humano. Até corpo humano. Vou marcar aí tudinho. Aí agora na letra C. Marque um X nos sistemas do corpo humano que podem ser afetados pelo uso de esteróides de acordo com o texto. Vocês acham que o sistema nervoso pode ser afetado? Sim. Sim. Lembrando que o sistema nervoso, né, controla tudo. Então, ele pode se afetar. Professor... O sistema nervoso... Oi. Eu vi no desenho que o cara tacou um dardo no outro que ia ser... É... Que afetou o sistema nervoso dele. Sim. Porque pode pegar alguma parte do sistema nervoso que seja importante. Ou a medula ou o morbo. E aí pode prejudicar realmente a pessoa. O sistema genital afeta? Não. Sim, sim. Sim. Não. Sim, não. Porque tá falando que provoca hipotensidade. Então, sim. O sistema endócrino... Eu não conheço, mas eu acho que não. Eu acho que não. O sistema endócrino... Eu nem conheço. É o sistema... É o sistema que produz hormônios no nosso corpo. Tá? Tá. Então... Vocês acham que... Afeta? Afeta. Porque, ó... Ele fala aí... Afeta. Pode prejudicar infertilidade. Para provocar infertilidade... Infertilidade é quando a pessoa não pode ter filho. Então, provavelmente... Ele vai afetar o sistema endócrino que não vai deixar produzir o hormônio responsável pela célula reprodutora. Que vai fazer com que a pessoa possa ter filho. Então, vai afetar também. E o sistema cardiovascular? É o do coração. Então, nós vamos marcar todos. É. E afeta tudo aí. Vai marcar os quatro. Negócio perigoso. Marca qual, professora? Todos. Todos. Todos os quatro quadradinhos. Sistema nervoso, sistema digital, sistema e sistema cardiovascular. Oi, Joana. Oi, Joana. Se o negócio é proibido, por que, então, eles estão fabricando? Então, pois é. Aqui no Brasil, você sabe que é meio complicado, né? Tudo que está relacionado à lei, que às vezes é proibido, a gente sabe que tem sempre um jeitinho de conseguir, né? É. Então, algumas pessoas, elas vendem essa substância sabendo que é proibida. Aí, se a polícia pegar e descobrir que a pessoa tem isso, ela é presa, porque isso é um comércio ilegal. Não pode vender essas substâncias. Mas, mesmo sabendo que não pode, algumas pessoas se arriscam e vendem. Porque, se não vendesse, ninguém iria usar, porque não ia conseguir comprar, né? Mas, tem sempre um jeitinho daqui, um jeitinho dali e que alguém acaba conseguindo vender e muitas pessoas acabam conseguindo comprar, né? Por conta dessa falha aí na... na investigação, né? Do que vende isso. E aí, infelizmente, algumas pessoas até morrem por conta disso. Pode matar uma pessoa. Se ela utilizar por um longo período, ela pode vir a óbito por conta disso, tá? Por conta dessa substância. Agora, na letra E. que atitude devemos ter para manter músculos, articulações e ossos saudáveis? O que vocês acham que a gente deve fazer? Praticar exercícios físicos. Praticar exercícios físicos. Muito bem. E mais? Oi, professora. Patinho, por favor. devemos ter uma alimentação saudável, certo? exercícios físicos. Devemos ter uma alimentação saudável, um bebê, bastante líquido. porque o nosso corpo, né, 70% do nosso corpo é formado por água. Então, a gente precisa sempre que possível repor água para dentro do nosso organismo. Ele é praticamente todo formado por água, né, 70% dele é formado por água. Para de agulhar, Laura. Para de agulhar, agora vamos para a 268. A 268 é bem pequenininha, ó, vai falar sobre os movimentos que a gente realiza, tá? Muitos movimentos que fazemos diariamente podem parecer simples, mas envolvem diferentes estruturas do corpo humano. ossos, músculos, articulações e sistema nervoso trabalham em conjunto para que você execute os mais variados movimentos. aí tem aí um primeiro balãozinho. A serve de molde para a formação de alguns ossos e pode ser encontrada entre alguns deles, amortecendo os impactos e evitando o seu desgaste. O que que a gente tem entre um osso e outro para evitar esse desgaste de um osso e outro? Articulações? Articulação? Articulações? Não, articulações vão dar os movimentos, são essas dobrinhas. Mas o que que a gente tem entre essas dobrinhas? As cartilagens. Isso, muito bem, as cartilagens. Vamos completar aí nessa linhazinha aí que tem, está faltando aí. Cartilagens, muito bem. Agora sim, no de baixo vai estar falando sobre as articulações, tá? Então, lembrando que nós temos várias articulações pelo corpo. Algumas não vão ter um movimento, algumas vão ter um movimento mais ou menos e outras vão ter movimentos amplos. Aí, de acordo com essa característica, elas recebem nomes diferentes. Então, nós vamos ver aí quais são as características que estão sendo faladas aí no textinho para a gente completar com o tipo de articulação que é mais adequada. as articulações são pontos de contato entre dois ou mais ossos, permitindo a movimentação do esqueleto. Nas articulações, aí tem uma linha para completar, os ossos praticamente não se movem. Qual é o nome dessa articulação? Que não se movem? Imóveis. Imóveis. Muito bem. Então, vamos completar aí nesse tracinho. Imóveis. Agora, na segunda. Nas articulações, aí tem uma linha para completar. Os ossos estão unidos por meio de cartilagens permitindo a realização de movimentos pouco amplos. qual é o nome dessa articulação? Semimóveis. Muito bem. E na última, articulações. Móveis. Que, além de cartilagem, o espaço entre os ossos tem um líquido que permite realizações de movimentos amplos. Móveis. Móveis. Muito bem. Isso aí. Então, completem aí. Agora, só falta a página 269. Vamos lá. temos aí um quadradinho lilás para completar, um rosinha e um verde. Então, vamos aí por partes. Na primeira frase, ó, do lilás, o esqueleto é composto de... O que que tem no esqueleto? Rossos. Rossos. Isso aí. que é responsável pela... Qual é a função do esqueleto? O que que ele faz com o corpo? Sustenta. Isso, sustenta. Então, é responsável pela sustentação e formato do corpo humano. Muito bem. Então, na primeira linhazinha aí, ossos, e na segunda linha, sustentação. Agora a gente vai completar esse quadrinho que tá aí apontando pro osso, ó. A gente tem um ossinho aí, que é um osso longo, provavelmente é o osso da coxa, o fêmur, né, que ele é bem grande. E aí, tá apontando, ó, pra essa partezinha de dentro do osso. Qual é o nome desse espaço aí que tem dentro do osso? Alguém sabe? É... Vaso sanguíneo? Não, o vaso sanguíneo é essa parte vermelhinha que tem aí dentro do osso. Esse espaço que tem os vasos sanguíneos. Alguém sabe? Não, não lembro, meu Deus, como é que o nome é? Cavidade... Oi? Medular. Cavidade medular. Conhece cafta, eu não lembro? Cavidade, cafta. Cavidade medular. Pode conter, ó, medula amarela, 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 que atua na reserva de gumbina. Completam aí, onde você vai? Cavidade medular, amarela, reserva de gumbina. aí, do outro lado, do outro lado, o que vai ser? Vai, vai, vai. O que vai ser? Fazer de medular, é o primeiro pracinho, que é, o plano desse espaço, é dentro do outro. Aí depois vem a amarela E depois vem reserva de gordura Aí do outro lado, o que ele fez? Ele pegou um pedacinho do osso E ampliou Pra gente poder Ver como que é com mais detalhe E ele quer saber O nome dessa estruturazinha aí Que ele tá apontando Quem sabe me dizer Que nome é esse? Esse nome é um pouquinho difícil Periósteo É, isso mesmo Tá lá no chat pra vocês copiarem Que é meio estranho de escrever Periósteo Opa, saiu o hernado Peraí Periósteo Faltou um S aí no meio Periósteo Agora embaixo na frase Os ossos são estruturas Constituídas por Células E matriz óssea Vão conferindo aí no chat Que eu tô colocando as palavrinhas Aí no chat Porque São palavrinhas Estranhas, né? Pra escrever Fica um pouquinho difícil Depois na outra frase Depois na outra frase Composta por sais de cálcio É o que a gente tem no osso Fosfato Água E fibras de colágeno Então no último tracinho aí do lilás É cálcio E depois é colágeno Terminamos essa lilás aí Agora vamos pro quadradinho rosa O tecido muscular Pode ser dividido em Liso E estriado Só que estriado já tá escrito aí Só tá faltando a palavrinha liso Depois na outra frase O tecido muscular Liso De novo É encontrado em órgãos Internos do corpo humano E tem contração Involuntária Na terceira frase O tecido muscular Estriado Pode ser cardíaco Ou esquelético O primeiro é encontrado no coração E tem contração rápida Já o segundo Contração rápida Desculpa E Involuntária Já o segundo está ligado Aos ossos Do corpo humano Por meio de Pendões E apresenta contração Voluntária Então vamos Então vamos repetir Então vamos repetir Esse daí Coloquei as palavrinhas Lá no chat O tecido muscular Estriado Pode ser cardíaco Ou esquelético O primeiro é encontrado No coração No coração E tem contração Rápida E involuntária Já o segundo Está ligado Aos ossos Do corpo humano Por meio de tendões E apresenta Contração Voluntária Agora falta só o verde Os músculos do corpo humano São resultantes do trabalho Conjunto Falei músculos, né? São movimentos Os movimentos do corpo humano São resultantes do trabalho Conjunto de Músculos Músculos Muito bem O que mais? Articulações já está aí O que a gente tem Por debaixo dos músculos? O que a gente tem Por debaixo do músculo? Aqui é o músculo Debaixo tem o que? Ossos Óssos Muito bem Isso aí Então Trabalho em conjunto Com os músculos Os ossos E articulações Controlados e coordenados Pelo Qual é o sistema Que controla tudo? Cérebro Sistema nervoso Sistema nervoso Muito bem Então na primeira linha Eu estou falando Meu microfone está de ligar Ossos E sistema nervoso Isso Para fazer um movimento Como das pernas e dos braços Durante a corrida Ocorre uma sequência De ações A informação Para que o movimento Seja feito É enviada Pelo Qual é o sistema? É O sistema nervoso O sistema nervoso Nervoso Isso E por meio de Qual é o nome Daquelas linhazinhas Que tem espalhada Pelo nosso corpo Tem sanguíneos É sanguíneos Nervos Então Sistema nervoso E nervos O Impulso Nervoso Chega Até os músculos Da perna Provocando Sua contração Os músculos Esqueléticos Estão ligados Aos Óssos 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 Isso Muito E aí Completamos Todas as nossas Frases Tá Um recadinho Que eu tenho Para dar Para vocês Fiquem atentos Na plataforma Que eu vou colocar Lá para vocês Os conteúdos Que vocês vão Precisar estudar Para a prova Tá Vou ver Se eu coloco Isso na plataforma Hoje de tarde Depois que eu terminar Aqui das aulas Aí eu vou escrever Lá na plataforma O que vocês vão Precisar estudar Tá Aí se atentem Àqueles tópicos Que eu colocar lá Tá bom? Tá Mas antes disso A gente vai fazer Um exercíciozinho De revisão Para a gente Tirar as dúvidas Antes da prova Então olha só Para a casa Vem aí Oi? Alguém falou alguma coisa? A prova vai valer Dez pontos Vale dez pontos São dez questões Vai ser na plataforma Dez questões De marcar Sete Vão ser De ciências Da matéria de ciências E três De programa de saúde Tá? Programa de saúde Vai ser sobre Primeiros socorros Isso Isso aí Agora Ó Tô colocando aí No chat O dever de casa Página Duzentos e setenta e um Até A duzentos e setenta e quatro Aí nós vamos finalizar O nosso livro Para Professora O dia vinte e cinco Porque sexta-feira A gente não tem aula Porque é feriado Então é dia vinte e cinco Aqui Anota direto Tá? Oi? Bom final de semana E bom feriado Por ter senhora Tchau Tchau Bom final de semana E bom feiado E professora Bom final de semana Bom feriado Até sábado Tchau 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 professora Eu vou até sexta Mas sexta Tchau É Sexta não tem A gente só vai se ver Agora Tchau Tchau professora Tchau professora Bom final de semana Tchau professora Até semana que vem Bom feriado Vem Passa direitinho aí o exercício Quarta-feira a gente corrige, tá bom?